Eu vi esse monstro e foi uma experiência aterrorizante. Eu senti seu cheiro de podre. Você sente quando ele está próximo, porque o cheiro de podre e cocô de galinha é imenso. Uma experiência que nunca esquecerei. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, convido-lhe a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Quando eu vi esse monstro pela primeira vez, eu tinha 7 anos de idade. Estava eu e meu tio, irmão da minha mãe, que tem quase a mesma idade que eu, sendo que ele só é 9 meses mais velho que eu. Nós estudávamos à tarde e sabe como criança é, né? Ainda mais naquela época. Todos amávamos brincar na rua e esquecíamos de voltar para casa. Quando percebemos, já era noite. E tínhamos que passar por uma estrada que tinha mato de um lado e uma plantação de café do outro. Era muito escuro. Mas nós tínhamos um farolete em cada mochila, porque fazíamos isso direto, de ficar brincando até tarde com amigos. Resolvemos ir embora, e já eram por volta de umas sete e pouco da noite, talvez mais. Estávamos conversando, dando risada sobre a brincadeira lá na rua que estávamos. Quando, de repente, sentimos um cheiro muito forte, um cheiro de podre. Aí eu pensei, nossa, o chiqueiro do seu Antônio hoje está muito fedido. Seu Antônio era nosso vizinho. Então ouvimos barulhos no mato, tipo cavalo andando. Sabíamos que era algo grande, ou um cavalo ou um boi. E ficamos percebendo aquele movimento ali perto. Quando, de repente, algo pulou da mata para a estrada atrás de nós. Quando vimos o que era, paralisamos. Era um tipo de cachorro gigante, com poucos pelos e braços muito compridos. Ele estava de quatro, mas era meio corcunda. De repente, ele ficou em pé, e ele era muito grande. Ele começou a farejar, mas parecia que ele estava sentindo dor. E ele caiu no chão, e começou a rolar. E ele soltava um rosnado que parecia um grito de porco. Às vezes ele parava e farejava, e nós vendo aquilo. Quando meu tio tomou coragem, me agarrou pelo braço, e saímos correndo. Foi nosso pior erro. O bicho percebeu. Aí se levantou e entrou no cafezal ao nosso lado. Quando parávamos de correr, ele também parava. E quando corríamos, a gente o ouvia passar ao nosso lado pelo cafezal. Então, quando percebemos que não ia mais dar para correr e fugir daquela fera, ele pulou bem na nossa frente. Sabe o que fizemos? Agachamos e gritamos muito. Gritamos para valer em desespero. Quando ele ia nos atacar, adivinha quem nos salvou? Seu Antônio. Que ouviu nossos gritos desde quando começamos a correr. Ele pegou sua espingarda e deu um tiro naquela coisa, que deu um berro muito forte, e saiu correndo para a mata. Nós estávamos com tanto medo, que não conseguíamos nem levantar do chão. Estávamos agachados e nem encontrávamos forças para nos levantar. Seu Antônio veio até nós, nos acalmou e nos acompanhou até em casa. Quase apanhamos por ter chegado tarde e por ter passado por aquilo. Meu pai ficou muito bravo, e nunca mais chegamos tarde desse jeito em casa. Sempre vínhamos para casa ainda de dia. Esse foi o pior dia da minha vida. Quase não estou aqui para contar esse relato que aconteceu comigo e o meu tio, quando tínhamos sete anos de idade. Obrigada, seu Antônio, por nos ajudar. Tenho certeza que está cuidando de nós aí do céu. Depois disso, eu vi ele novamente, quando eu já tinha minha filha, e ela tinha um ano e meio, mais ou menos. Meu pai morava em um sítio no interior, então eu resolvi passar o fim de semana lá com ele. Eu sempre ia porque minha filha amava ficar com meu pai. Ela adorava ficar com o vovô. Cheguei de tardezinha. Minha mãe fez uma comida, jantamos, lavamos a louça, aí fomos para a sala assistir TV. Quando, de repente, ouvimos um barulho atrás da casa, como se fossem os bois se coçando na parede da casa. Mas, de repente, subi um fedor de bosta de galinha e lembrei de quando eu tinha sete anos e senti aquele cheiro horrível. Era um lobisomem que estava por ali. E meu pai me deixou mais assustado ainda. Ele disse que o bicho veio buscar a minha filha porque ela ainda não era batizada. E ele sentiu o cheiro dela porque era pagã. Aquele bicho corria em volta da casa e queria entrar de qualquer jeito. Meu pai lembrou o que seu pai falava a respeito dessas feras. Que esses monstros tinham medo de facão. E se você bater um facão no outro, ele corre. Foi exatamente o que meu pai fez. E não é que o bicho aquietou? Meu pai esperou um tempo e daí quis abrir a porta. Eu gritei que não. Ele estava aí fora, à espreita, para entrar e pegar minha filha. Foi quando meu pai teve a brilhante ideia de esconder minha filha e minha irmã, que tinha cinco anos na época, debaixo do sofá. Os sofás antigos eram ocos por baixo. E meu pai colocou as duas lá. E daí abriu a porta e começou a bater bem forte um facão no outro. Até que nem o cheiro forte sentíamos mais. O bicho correu mesmo. O meu avô estava certo. Funcionou. Esse bicho é real. Já o vi várias vezes. E ele existe até hoje lá naquela região. De tempos em tempos, se houve relatos deles zanzando por lá. Obrigada a vocês do canal. É de arrepiar por lerem meus relatos. Mando mais logo logo. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais à Elaine por nos enviar seu relato pelo WhatsApp, partilhando conosco uma de suas experiências assustadoras. E se você tem um relato parecido, sabe escrever contos e cartelos narrados aqui no canal, envie para o nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. Nos sigam também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Lá sempre estamos postando algumas curiosidades do mundo sobrenatural. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.